Parte 3 E enfim, assim, como não basta, antes de começar a reconstruir a casa onde se mora, derrubá-la e providenciar materiais e arquitetos, ou praticarmos nós mesmos a arquitetura, como também não basta ter traçado cuidadosamente a planta, sendo necessário arranjar uma outra onde se possa ficar comodamente alojado durante o tempo em que nela se trabalha, assim também, para que eu não permanecesse resoluto em minhas ações enquanto a razão me obrigasse a sê-lo em meus julgamentos, para que não deixasse de viver desde então da maneira mais feliz que pudesse, formei para mim mesmo uma moral provisória, que consistia em apenas três ou quatro máximas que faço questão de vos expor. A primeira era obedecer às leis e aos costumes de meu país, Retendo constantemente a religião na qual Deus me deu a graça de ser instruído desde minha infância, e governando-me em todo o resto conforme as opiniões mais moderadas e afastadas do excesso, que fossem comumente aceitas na prática pelos mais sensatos daqueles com os quais teria de viver. Pois, começando então a contar, como nada, minhas próprias opiniões, pois queria submetê-las todas ao exame, certifiquei-me de que o melhor era seguir as dos mais sensatos. E embora talvez haja entre os persas e os chineses homens tão sensatos quanto entre nós, pareceu-me que o mais útil era regular-me segundo aqueles com quem eu teria de viver, e que para saber quais eram verdadeiramente suas opiniões, eu devia prestar atenção mais ao que praticavam que ao que diziam, não apenas porque, na corrupção de nossos costumes, há poucas pessoas que queiram dizer tudo o que acreditam, mas também porque várias o ignoram. A ação do pensamento, pela qual se acredita uma coisa sendo diferente daquela para a qual se sabe que se acredita, com frequência uma se apresenta sem a outra. E entre várias opiniões igualmente aceitas, eu escolhi apenas as mais moderadas, e isso porque são sempre as mais cômodas para a prática, e provavelmente as melhores. Todo excesso, costumando ser ruim, e também porque me desviaria menos do verdadeiro caminho, como caso eu falhasse, do que se tivesse escolhido um dos extremos, quando o outro é que deveria ter seguido. E eu punha entre os excessos, particularmente, todas as promessas pelas quais se suprime algo da própria liberdade. Não que eu desaprovasse as leis que, para remediar a inconstância dos espíritos fracos, permitem, quando se tem um bom propósito, ou mesmo, para a segurança do comércio, um propósito que é apenas indiferente. Fazerem-se votos ou contratos que obrigam a perseverar neles. Mas porque eu não via no mundo nada que permanecesse sempre no mesmo estado, e porque, no meu caso particular, prometia-me aperfeiçoar cada vez mais meus julgamentos, e não torná-los piores, eu teria pensado cometer uma grande falta contra o bom senso, se pelo fato de aprovar, então, alguma coisa, me obrigasse a tomá-la como boa, também depois, quando ela talvez tivesse deixado de sê-lo, ou quando eu tivesse deixado de considerá-la como tal. Minha segunda máxima era ser o mais firme ou mais resoluto em minhas ações quanto pudesse, e não seguir menos constantemente as opiniões mais duvidosas, uma vez que elas me tivessem determinado, como se fossem muito seguras, imitando nisto os viajantes que, estando perdidos numa floresta, não devem vagar voltando-se hora para um lado, hora para o outro, e, muito menos, deter-se num lugar, mas andar sempre o mais reto que puderem numa mesma direção, sem alterá-la, por pequenas razões. Mesmo que, no começo, tenha sido só o acaso que os levou a escolhê-la. Pois, dessa maneira, se não chegam justamente onde desejam, pelo menos acabarão chegando a alguma parte, onde provavelmente estarão melhor do que no meio de uma floresta. E assim, como as ações da vida geralmente não toleram nenhuma demora, é uma verdade muito certa que, quando não está em nosso poder discernir as mais verdadeiras opiniões, devemos seguir as mais prováveis, e, ainda que não observemos mais probabilidade numa do que nas outras, devemos, mesmo assim, nos decidir por algumas, e considerá-las a seguir, não mais como duvidosas, na medida em que se relacionam à prática, mas como verdadeiras e muito certas. Porque a razão que nos fez decidir por elas se apresenta como tal. E isto permitiu, desde então, livrar-me de todos os arrependimentos e remorsos que costumam agitar as consciências dos espíritos fracos e vacilantes, que se deixam levar inconstantemente a praticar, como boas, as coisas que depois eles julgam serem más. Minha terceira máxima era procurar sempre vencer, antes a mim mesmo do que a fortuna, e mudar meus desejos do que a ordem do mundo. De maneira geral, acostumar-me a crer que nada está inteiramente em nosso poder, a não ser nossos pensamentos. De modo que, tendo feito o melhor no tocante as coisas que nos são exteriores, tudo o que não podemos conseguir é, para nós, absolutamente impossível. E só isso me parecia ser suficiente para eu não desejar no futuro algo que não pudesse adquirir, e assim ficar contente. Pois como nossa vontade tende naturalmente a desejar somente as coisas que nosso entendimento lhe mostra, de certo modo como possíveis, é certo que se considerarmos todos os bens que estão fora de nós como igualmente afastados de nosso poder, não levantaremos mais a falta daqueles que parecem ser devidos a nosso nascimento, quando deles formos privados sem nossa culpa. Assim como não lamentamos não possuir os reinos da China ou do México, fazendo, como se diz, da necessidade-virtude. Não desejaremos, tampouco, estar saudáveis estando doentes ou livres estando na prisão. Assim como não desejamos ter corpos de uma matéria tão pouco corruptível como os diamantes ou asas para voar como os pássaros. Mas confesso que é necessário um longo exercício, de uma meditação várias vezes reiterada, para acostumar-se a considerar as coisas desse modo. E creio que é principalmente nisso que consistia o segredo daqueles filósofos que no passado puderam se subtrair ao domínio da fortuna, e não obstante as dores e a pobreza, disputar a bem-aventurança com seus deuses. Pois ao se ocuparem incessantemente em considerar os limites que lhe eram prescritos, pela natureza, eles se convenciam perfeitamente de que nada estava em seu poder a não ser seus pensamentos, só isso sendo o suficiente para impedi-los de ter uma paixão por outras coisas. E dispunham deles tão absolutamente que tinham alguma razão de se julgarem mais ricos, mais poderosos, mais livres e mais felizes do que quaisquer outros homens, os quais, não tendo essa filosofia, e por mais favorecidos que sejam pela natureza e a fortuna, nunca dispõem de tudo o que querem. Enfim, como conclusão dessa moral, resolvi passar em revista as diversas ocupações que os homens têm nessa vida, a fim de escolher a melhor, e sem querer dizer nada das dos outros, achei que o melhor seria continuar naquela em que me encontrava. Isto é, empregar toda a minha vida em cultivar a razão e avançar tanto quanto pudesse no conhecimento da verdade, segundo o método que me prescrevi. Eu havia sentido contentamentos tão grandes desde que começara a servir-me desse método que acreditava não poder sentir outros mais doces nem mais inocentes nesta vida, e descobrindo diariamente por meio dele algumas verdades que me pareciam bastante importantes e comumente ignoradas dos outros homens, a satisfação que eu sentia preenchia de tal modo meu espírito que nada mais me importava. Além disso, as três máximas precedentes fundavam-se apenas no propósito que eu tinha de continuar a me instruir, pois tendo Deus dado a cada um alguma luz para discernir o verdadeiro do falso, eu não acreditaria dever contentar-me com as opiniões de outra em um só momento, se não tivesse me proposto empregar meu próprio juízo em examiná-las quando fosse o momento, que não saberia isentar-me de escrúpulos. Ao segui-las, se não tivesse esperado, não perder nenhuma ocasião de encontrar outras melhores, caso as houvesse. Enfim, não teria sabido limitar meus desejos e ficar contente se não tivesse conseguido um caminho pelo qual, pensando estar certo da aquisição de todos os conhecimentos de que fosse capaz, eu também pensava estar certo da de todos os verdadeiros bens que acaso estivessem em meu poder. Ainda mais que como nossa vontade tende a seguir ou a evitar alguma coisa apenas conforme o entendimento lhe mostre ser boa ou má, é suficiente julgar bem para proceder bem e julgar o melhor possível para proceder da melhor maneira, isto é, para adquirir todas as virtudes e todos os outros bens que podem ser adquiridos. E quando se tem certeza de que é assim, não se pode deixar de ficar contente, depois de ter me assegurado dessas máximas e de tê-las colocado à parte, com as verdades da fé, que foram sempre as primeiras em minha crença, julguei que em relação ao resto de minhas opiniões, podia livremente desfazer-me delas. Como eu esperava cumprir melhor essa tarefa conversando com os homens, do que permanecendo por mais tempo encerrado no quarto aquecido, onde tivera todos esses pensamentos, retomei viagem, nem bem o inverno havia terminado. E nos nove anos seguintes, não fiz outra coisa senão percorrer o mundo de lá para cá, procurando ser mais espectador do que ator nas comédias que nele se representam, e refletindo particularmente em cada matéria sobre o que a pudesse tornar suspeita a nos levar a um engano. Erradiquei de meu espírito todos os erros que nele haviam se introduzido anteriormente, não que início eu imitasse os céticos, que apenas duvidam por duvidar e fingem estar sempre irresolutos, ao contrário, todo o meu propósito tendia apenas a certificar-me e a retirar a terra movediça e a areia para encontrar a rocha ou a argila, o que eu fazia bastante bem, parece-me, na medida em que procurando descobrir a falsidade ou a incerteza das proposições que examinava, não por frágeis conjeturas, mas por raciocínios claros e seguros, eu não encontrava nenhuma tão duvidosa, da qual não tirasse sempre alguma conclusão bastante certa, ainda que fosse apenas a de que ela não continha nada de certo. E assim, como ao demolir uma velha casa, reservam-se geralmente os escombros para servir a construção de uma nova, assim também ao destruir aquelas de minhas opiniões que julgava mal fundadas, eu fazia diversas observações e adquiria várias experiências que me serviriam depois para estabelecer outras mais certas. Ademais, eu continuava a exercitar-me no método que me prescrevera, pois além de procurar conduzir todos os meus pensamentos segundo suas regras, reservava-me, de tempo em tempo, algumas horas para empregá-lo particularmente em dificuldades da matemática, ou também em algumas outras que podia tornar quase semelhantes às da matemática, separando-as dos princípios das outras ciências que eu não considerava bastante firmes, como o verexto que fiz com várias que são explicadas neste volume. Nota, ele se refere provavelmente a problemas tratados em Os Meteoros, explicação dos ventos, das nuvens, do arco-íris, e em Diópítrica, refração da luz, publicados inicialmente junto com o discurso. E assim, vivendo aparentemente como aqueles que não tendo outro projeto se não viver uma vida doce e inocente, procuram separar os prazeres dos vícios, e que para desfrutar seu tempo livre, sem se aborrecer, praticam todos os divertimentos que sejam honestos, eu não cansava de levar adiante meu propósito, e de me beneficiar do conhecimento da verdade, talvez mais do que conseguiria lendo livros, ou frequentando homens de letras. Todavia, esses nove anos, transcorreram antes que eu tivesse tomado qualquer partido, quanto as dificuldades que costumam ser disputadas entre os outros. Nem começado a buscar os fundamentos de uma filosofia mais certa que a vulgar. E o exemplo de vários excelentes espíritos, que tendo tido anteriormente o mesmo propósito, não me pareciam tê-lo realizado. Me fazia imaginar tantas dificuldades, que não teria talvez ousado empreendê-lo tão cedo, se não visse que alguns já faziam correr o boato de que eu o realizara. Eu não sabia dizerem que eles baseavam essa opinião. E se meus discursos contribuíram em algo para isso, deve ter sido por confessarem mais ingenuamente o que eu ignorava do que costumavam fazer os que estudaram um pouco. E talvez também por mostrar as razões que eu tinha para duvidar de muitas coisas que os outros consideram certas, e não por vangloriar-me de alguma doutrina. Mas estimando-me bastante, para não querer que me tomassem por alguém que eu não era, achei necessário procurar por todos os meios, ser digno da reputação que me davam. E há oito anos, justamente, esse desejo fez que eu decidisse afastar-me de todos os lugares onde pudesse ter conhecidos, e retirar-me daqui. Nota. Na Holanda. Num país onde a longa duração da guerra levou a estabelecer uma tal ordem que os exércitos ali mantidos parecem servir apenas para que se desfrute a paz com mais segurança. E onde, em meio à multidão de um povo muito ativo e mais cuidadoso com seus próprios negócios do que interessados nos de outrem, sem privar-se de nenhuma das comodidades que existem nas cidades mais frequentadas, pude viver tão solitário e retirado como nos desertos mais distantes. Obrigado. 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 Obrigado.